Ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre Machado de Assis, que foi uma reação a um vídeo de uma influenciadora norte-americana que leu Machado de Assis e ficou deslumbrada com o autor. E aí eu recebi muitos comentários interessantes de vocês aqui sobre esse tópico e foi uma delícia gravar esse vídeo, porque falar de literatura, falar, sabe, de cultura é um assunto que me interessa bastante. E eu quero responder alguns comentários que vocês deixaram aqui, porque teve um em particular que foi bem curioso e eu acho que vale mencionar, ler o comentário e depois também fazer uma análise sobre o que foi dito. Mas uma coisa que eu percebi bastante aqui foram muitas respostas no sentido de, bem, eu li Machado e realmente foi um autor que me marcou bastante, mudou minha vida, eu li quando era adolescente na escola, depois reli adulto e foi outra experiência, e abriu outras portas, abriu, sabe, outras perspectivas sobre literatura e muita gente dizendo que leu quando era adolescente, forçado, e passou a odiar a literatura, passou a odiar não apenas Machado de Assis como literatura brasileira. E aí tem aqui uma pessoa que comentou o seguinte, eu quero ler para vocês o comentário do Anderson Padilha, ele diz o seguinte, Henrique, você podia fazer um vídeo explicando de forma objetiva os pontos que fazem da obra de Machado algo tão incrível? Eu já tentei ler um milhão de vezes e sempre interrompo a leitura, sempre irritado pelo motivo oposto, por tanta gente gostar e eu não. Mais do que isso, para além do gosto, não consigo identificar o que faz da obra algo tão incrível. Não consigo terminar de ler nem a tradução dele, de Os Trabalhadores do Mar, do Vitor Hugo, que é um dos meus escritores favoritos. Sempre que falam dos livros dele é de forma subjetiva e vaga, que no fim das contas não explica nada. É profundo, ah, é genial, ou nossa, Machado é diferenciado. Ou então o argumento dos reaças, de achar que o português do Machado representa um português puro, livre dos pecados, da deterioração, entre aspas, da língua. Não há nada objetivo sobre o tema, nem aqui no YouTube, nem no Google, nem nas aulas que tive ao longo da vida. Conheço pessoas com as mesmas dúvidas que eu, mas que têm medo de perguntar e soarem burros. Já que eu concordo com o Carl Sagan, de que não há perguntas estúpidas, portanto fica a sugestão de vídeo que vai ajudar muita gente. A pergunta do Anderson é bem interessante mesmo, porque primeiro que parte essa ideia de objetivo e subjetivo. O que teria de objetivo na obra do Machado de Assis que tornaria esse autor tão especial, ou, sabe, o máximo expoente da literatura brasileira? A primeira coisa é a gente se indagar sobre isso, né? O que seria o objetivo na arte? O que seria um critério objetivo para identificar se uma obra de arte é boa, é bonita, expressa alguma coisa de relevante ou não? E eu não acho que exista, pelo menos não em boa parte da produção artística, um critério objetivo que a gente possa, sabe, delimitar e dizer isso aqui é uma obra de arte importante, e essa aqui não é. Há uma tendência, eu já vi isso, embora não tenha me aprofundado, na psicologia evolucionista, de tentar encontrar certos elementos psicológicos nossos, evolucionistas, que determinariam o que a gente acha que é belo, tanto, sabe, numa obra de arte, quanto em relação ao corpo humano, em relação à natureza. Então, sim, haveria certos elementos, por exemplo, água doce, né, um riacho representado num quadro, seria uma representação de uma água que a gente pode beber, ou verde, né, que seria uma representação de uma paisagem natural na qual a gente pode sobreviver também. Ou, por exemplo, ter animais, ter outros seres humanos, o rosto humano, a face humana, seria agradável pra gente, o corpo humano. Então, sim, esse tipo de representação seria agradável pra gente, porque nos remete a certos elementos que são habituais e que demonstram essa história evolutiva. É uma interpretação, não sei até que ponto que explicaria muita coisa que a gente tem de obra de arte, mas é um modo de você encarar ali pelo menos elementos básicos daquilo que a gente entende como belo. O fato é que beleza ou a sensação do sublime ou a sensação que a gente tem ao apreciar uma obra de arte, ela é muito subjetiva. Na verdade, ela seria quase intersubjetiva, porque a cultura é isso, né, a cultura é algo que não é natural, embora nós sejamos seres culturais, as diferentes manifestações e formas culturais, elas são artificiais, ou seja, elas foram criadas pelos seres humanos, né, tanto que você tem muitas representações, muitas formas de expressão artísticas de acordo com a cultura. A música ocidental, por exemplo, tem um tipo de tonalidade, tem um tipo de construção harmônica diferente da música oriental. Uma música indiana, por exemplo, tem estruturas de composição muito diferentes da, sabe, a europeia clássica, por exemplo, ou a chinesa. Então, assim, a gente pode pensar que diferentes civilizações, diferentes culturas elaboraram diferentes formas de expressão artística. E aí, esses critérios não são objetivos num contexto geral. Elas podem ser objetivas no contexto específico daquele país. Então, pensando nisso, né, pensando que a gente tem uma criação cultural, que ela é intersubjetiva, ou seja, sujeitos, né, indivíduos, criam a obra de arte e educam outros indivíduos que aquela obra de arte ali é bonita, aquela obra de arte ali ela é expressiva, que ela traz sentimentos. Então, a gente pode pensar que a gente está num contínuo de cultura, num contínuo de produção cultural que faz com que a gente aprecie certos artistas e não aprecie outros. Então, assim, a gente aprecia Michelangelo, aprecia o Da Vinci, aprecia, sabe, sei lá, o Botticelli e outros artistas importantes, o Picasso, porque isso faz parte de uma tradição artística na qual esses autores se inseriram, foram reconhecidos como relevantes em algum momento por alguma questão específica, por romper com algum paradigma, por trazer algum elemento novo, por trazer uma técnica nova, por, sabe, abrir ou expandir as possibilidades de produção artística, mas não quer dizer que haja algum critério de fato objetivo nisso. O que há é uma percepção coletiva, uma aceitação coletiva de que há ali uma representação a ser valorizada. Aqui a gente volta a uma teoria na estética que se chama Teoria Institucional da Arte que diz basicamente o seguinte, que a arte é aquilo que a comunidade artística considera como arte. Então, assim, isso é um consenso. Várias pessoas que atuam nesse meio artístico vão pensar que museus, vão pensar teatros, vamos pensar que professores de arte, vão pensar que críticos de arte, artistas mesmo, críticos literários, escritores, academia, essas instâncias de legitimação determinam que certo autor é relevante com base em certos critérios estabelecidos, mas não quer dizer que haja algo que seja de fato objetivo e inquestionável. Você pode ter alguém que seja muito bom como Machado na época dele, mas que por alguma razão não foi lembrado. É claro que a gente teria agora documentos que poderiam nos remeter a isso, mas o fato é que, como eu falei ontem, inclusive, o cânone é em grande parte uma decisão. É uma decisão histórica, é uma decisão de poder, muitas vezes, que passa por instâncias de legitimação e isso faz com que a gente relembre ou celebre certos autores em detrimento a outros. Então, assim, não há, até onde eu entenda, critérios objetivos para isso. Mas há certas convenções que fazem com que a gente admire certas produções artísticas em relação a outras. Então, isso há, isso existe, e o Machado foi alguém que conseguiu, na época dele, século XIX, por um lado, trazer um conjunto de referências artísticas da sua época, trazer isso para os seus textos e usar de maneira magistral a língua portuguesa para expressar certas ideias. Então, a gente pode pensar, sim, que naquele momento o Machado de Assis foi um ponto fora da curva, como ainda é hoje, mas foi um ponto fora da curva, era um autor bastante erudito, que estava sintonizado com as tendências globais da literatura, e você tinha uma tendência no Brasil que era romântica, com vertentes ali simbolistas e também naturalistas, e aí o Machado vem com essa verve realista, que era uma tendência que estava também se destacando na Europa, e ele traz para o Brasil isso, e se torna um expoente desse movimento no Brasil. Esse texto aqui, em particular, que é o Memórias Póstumas de Brascubas, ele inaugura a fase realista do Machado de Assis. Então, sim, há uma transição ao Machado romântico, dos primeiros romances, e depois, com esse romance aqui, ele rompe com essa tradição, e se inicia nesse novo formato de escrita, nesse novo modo de escrever. Então, primeira coisa, ele é alguém que estava sintonizado com a sua época, e é um ponto de ruptura nesses movimentos artísticos do Brasil literários. Por outro lado, você tem um autor que era um autor negro, basicamente autodidata, ele aprendeu lá as primeiras letras com o padre, se não me engano, mas ele era um autodidato, foi alguém que, sabe, era um tremendo de um erudito. Se você ler o texto dele, você vê como há inúmeras referências de outros autores importantes que ele traz, filósofos, outros escritores, ele é alguém que traz uma série de referências históricas, de, sei lá, de imperadores. Então, ele tem uma formação que é muito completa, mesmo sendo autodidata, e que enriquece a obra dele. E a escrita dele é muito inventiva, então, assim, ele é alguém que trabalha de maneira excepcional, a ironia. Há trechos aqui no livro dele que são muito divertidos, então, é um autor que compreendia os códigos da escrita da época, e que traz inovações formais muito importantes. Basta pensar que certas coisas que ele faz nesse texto aqui só foram começar a se tornar meio que padrão do século XX em diante com autores europeus e norte-americanos. Tem um capítulo aqui, por exemplo, nesse livro aqui, que eu quero mostrar pra vocês pra ver como é engraçado e como é curioso o modo como ele trabalha. O capítulo se chama O Velho Diálogo de Adão e Eva. Nessa edição está na página 169. E aí ele faz um capítulo aqui, está o casal, está o Brascubas junto com a Virgília, que era a amante dele, que era o rolo que ele tinha, e aí eles estão na cama depois de fazer amor, e aí eles estão aqui conversando, e aí é o diálogo de Adão e Eva. E há um capítulo aqui que é basicamente é o nome deles aqui, Brascubas, Virgília, Brascubas, e só reticências, só pontinhos aqui, que seria uma representação aqui genial, brilhante mesmo, de como é um diálogo entre dois amantes. Na verdade não precisa falar nada, não precisa falar nada. Ou se eles falarem alguma coisa, isso não nos cabe a nós saber, porque é o segredo da alcova, é o segredo da cama, o segredo do leito, os dois amantes ali se curtindo depois do sexo. Então sim, é um autor genial, é um autor brilhante. Eu quero ler para vocês aqui um capítulo desse livro aqui, que é um capítulo que para mim parece excepcional, para você entender como é o modo que ele escreve e como ele transmite as ideias dele. O capítulo é A Borboleta Preta, está na página 122 dessa edição da Penguin e diz o seguinte. No dia seguinte, como eu estive a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera e rime. Entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que apesar dele soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudia, ela foi a pousar na vidraça. E porque eu sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar escarninho que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto, mas tornando-a minutos depois e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos. Lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta. Ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me. Tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitorio da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também porque diabo não era ela azul, disse comigo. E essa reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção dos borboletas, me consolou do malefício e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver. Com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. A manhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices, sob a vasta cúpula de um céu azul que é sempre azul para todas as asas. Passa pela minha janela. Entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem. Não sabia, portanto, o que era o homem. Descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo e viu o que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse comigo, este é provavelmente um inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa. E beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato do meu pai. E não é impossível que descobrisse meia-verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas e voou a pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, dois palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas, porque, é justo dizê-lo, se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura a vida. Não era impossível que eu atravessasse com um alfinete para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação. Unir o grande dedo ao polegar, despedir um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo. Aí vinham já as provas das formigas. Não. Volto à primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Então, sim, um capítulo de reflexão e você observa que nesse capítulo, duas páginas, ele traz toda uma teologia. Então, assim, é algo brilhante e algo que grandes escritores conseguem fazer. É você conseguir condensar grandes ideias ou grandes reflexões ou grandes sentimentos em poucas frases ou em poucas linhas ou em poucos parágrafos. E o Machado faz isso o tempo todo. O Machado é um autor que consegue, ao longo dessa obra que não é longa, é um texto breve, ele consegue trazer grandes conceitos, grandes ideias, grandes sentimentos, sabe, muito senso de humor e nos leva a pensar sobre a vida. Eu entendo, claro, que a linguagem dele, por ser uma linguagem do século XIX, ela é muito distante daquilo que a gente está habituado a ler. Eu entendo que muita gente tem dificuldade para ler o Machado de Assis, assim como outros autores do passado. Eu li, por exemplo, dias atrás, o livro Escrava e Isaura e é um livro bem interessante, mas também tem uma linguagem que é arcaica. Então, isso pode afastar bastante o leitor. Eu não acho que esse tipo de leitura é uma leitura para ensino médio, não acho que é uma leitura para adolescentes. Eu imagino que para desfrutar da leitura do Machado, você tem que ter uma certa maturidade, talvez aí uns 20 e poucos anos, uns 30 anos, para você conseguir adentrar esse universo que ele traz, até porque são muitas referências que você vai adquirindo ao longo da vida. Para você compreender certas coisas que ele fala aqui, exige uma certa dose de experiência na vida e uma certa dose de conhecimento também intelectual. Então, para adolescente me parece um pouco repelente isso, me parece um pouco afastar o leitor, afastar o jovem do interesse pelo Machado de Assis. Não acho que jovens tenham a capacidade tanto em relação à linguagem do Machado quanto em relação àquilo que ele traz de informações sobre a vida. Mas é claro que é o modo como se estabeleceu na educação no Brasil. Só com os jovens obras do século XIX que têm um afastamento muito grande da experiência do jovem, incluindo a linguagem, isso dificulta bastante a experiência e o prazer da leitura. Então, nesse sentido, seria o ideal pensar num currículo que trouxesse obras mais adaptadas, mais próximas do modo como a gente fala hoje, no século XX ou XXI, para que isso crie a passagem, crie a vontade desses jovens de ler mais e de se interessar mais e, quem sabe, um dia chegar até o Machado de Assis. Então, sim, me parece que seria o mais prudente você criar um caminho, dar uma rota para que a pessoa goste de ler, se interesse pela leitura e isso vá motivando a abrir, a expandir os horizontes e chegar a outros autores, incluindo os do passado, que são grandes autores que merecem ser lidos sim e que merecem o status que conquistaram muitos deles também, nem todos. Bem, é isso. Quer saber o que vocês pensam sobre essa história toda aqui, sobre a pergunta feita pelo Anderson, se haveria algum critério objetivo no Machado de Assis para poder, sabe, dizer esse é um grande autor brasileiro. Há vários critérios, talvez não objetivos, talvez subjetivos, mas há muitos critérios que são critérios culturais, critérios adotados a partir da teoria literária, critérios adotados a partir do modo como a gente expressa a cultura nossa, o modo como a gente conta uma história, o modo como a gente escreve também, a estruturação linguística que o Machado faz nos seus textos. Ele é um grande escritor, é um grande estilista mesmo, é alguém que escreve muito bem e com um poder de concisão que é muito raro. A impressão que eu tenho em alguns livros dele é que não há nenhuma linha sobrando, não há nenhuma palavra sobrando e isso é muito difícil de conseguir. Então é isso. Me digam o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho se é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau.